Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teosos. Viva de Coriésio, Péreo Cormaria. Esse dia 6 de setembro aqui de 2021. Eu queria agradecer todas as pessoas que já estão contribuindo nesse mês de setembro para nós quitarmos aí todas as nossas exigências para manter as plataformas do Teosos. Nesse mês nós vamos então aqui também inaugurar, lançar o nosso site. E nós precisamos muito da tua ajuda. Então eu estendo a mão para ti e peço que você então contribua com ali a sua doação para você manter, para ajudar a manter o Teosos. Tem pessoas que trabalham para o Teosos, tem equipes que trabalham para o Teosos. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Mas eu tenho um pouquinho, um pouquinho que você pode fazer. Está aí embaixo nas plataformas como é que você pode fazer a sua doação, como é que você pode ir rapidamente pelo Pix, pelo PayPal, fazer a sua doação. e vai ajudar muito, 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 um pouquinho que você puder ajudar. Já mantém as pessoas, já mantém a equipe, já emprega as pessoas nesse tempo, já ajuda a evangelizar e já alcança mais pessoas. Compartilhe, se inscreva nas nossas plataformas, no YouTube, no Instagram. Continue evangelizando junto com o Teosos. Muito obrigado, desde já eu te agradeço. Quando eu falei que eu estendo a mão para você, o evangelho fala sobre isso hoje. Muito interessante, né? Lucas no capítulo 6, versículo de 6 a 11. O evangelho, Jesus aqui, ele é caluniado. Jesus está no dia de sábado, na cenagoga. Ele começa a ensinar ali e ele encontra ali um homem que tinha a mão direita seca. E ali então, todo mundo estava de olho nele para ver o que ele ia fazer ali. Então, Jesus ali, sendo acusado, Jesus porém, conhecendo seus pensamentos, já sabia que ele ia ser caluniado. Ele pede, o homem da mão seca, para ficar, levanta-te e fica aqui no meio. Ele levantou e ele ficou de pé. E ali então, todo mundo estava fixado ali. O que é permitido fazer, pergunta Jesus no sábado, o bem ou o mal? E ali então, todo mundo com os olhos. Então, Jesus olhou para todos ali, estavam ao seu redor. Ele pede, estende a mão e a mão ficou curada. Interessante, que a interpretação da catena áurea diz o seguinte, no versículo 10, quando Jesus olhou para todo mundo ali, que estava ao redor dele, está todo mundo ali esperando o que ele vai fazer, o que ele vai aprontar dessa vez. Aqui, um padre da igreja, citado por São Tomás de Aquino, Tito Bostrense, diz o seguinte, Jesus ali quer ensinar que é ele que criou, mas o engraçado é que eles não têm nem noção disso. Então, o que é ser o senhor do sábado? O que é fazer um milagre no dia de sábado? Não, eu criei o homem. Se eu criei o homem, então eu mando. E ele mandou. Estende a mão. O que tinha a mão doente, obedeceu-lhe e foi curado. Interessante é que nós entramos, então, aqui agora num tema sobre a obediência, né? Porque hoje nós obedecemos mais aos homens, às vezes, os homens e as mulheres, do que o próprio Deus. O homem obedeceu. E aqueles que estavam olhando fixamente para Jesus, onde Jesus tenta abrir ali, né? Tenta abrir a inteligência, instigar a inteligência sobre eles, a considerar aquele assunto que ele é que manda no universo, é ele que manda no homem. O homem estende a mão. Por isso segue. Ele estendeu-a e a sua mão tornou-se sã. Porém, os que deveriam ficar admirados por causa do milagre, os que deveriam entender o milagre ali, então, pelo contrário, aumenta a malícia. Aumentou a malícia. Quando você não quer estender a mão, quando você não quer abrir o coração, não é simplesmente que você não abre e fica. Não, aumenta a malícia. Quantas pessoas, pelo coração duro, chateado, aumentaram a malícia? Aumenta a malícia. Isso é muito sério. Porque a regressão aqui, né? Que você não obedece à vida espiritual, você não estende a mão, você está com a mão seca, a sua mão fica mais seca ainda. Se encheram de furor e tentaram, então, ali, matar o Senhor. São Beda vai dizer aqui o seguinte, o homem representa o gênero humano seco, porque não produziu obras boas, desde que, representado pelo seu primeiro pai, estendeu a mão para colher a maçã. Escolheu, ele estendeu a mão para o pecado do nosso primeiro pai, que é a Iadão, cuja má ação emendou o inocente Filho de Deus, estendendo as mãos na cruz. Então, essa palavra, estender a mão, ela tem todo um outro significado, porque quando Jesus pede para estender a mão, é porque ele está dizendo, eu também vou estender a minha mão na cruz, para salvar o homem, que pecou juntamente pela concupiscência, a herança da concupiscência, o nosso primeiro pai, pecou Adão lá, quando ele estendeu a mão. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque onde se encontra a maior cópia de conhecimento, ali se comete a maior culpa, o que viola o mandamento. Ali na sinagoga, todo mundo estava com a mão seca, e eu pergunto para você, você está com a sua mão seca? Você está com a sua mão seca? Quais são os frutos do pecado? Os frutos que você não pode fazer, você está pegando? Na árvore do pecado. Estendendo a mão para colher ali, colher a maçã, cuja maçã o emendou, o inocente filho de Deus, ele estendeu a mão na cruz para libertar. Você está estendendo a mão para quê? Para onde? Para quem? Pode ser uma boa meditação nessa segunda-feira. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Terezinha do Menino Jesus, e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.